Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdele Júnior em mais um vídeo. Pessoal, inscrito do nosso canal, nosso amigo Leandro, trouxe essa TV hoje de manhã para a gente poder fazer o concerto. É uma televisão Smart da Samsung. Esses pontinhos brancos aqui na tela, tá? Pontinho branco aqui, beleza? Aqui uma sombrinha, né? Quase com a meia lua. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem um aqui também, ó. Beleza? Então ele trouxe para a gente com esse defeito aí. Então, pessoal, a gente vai estar fazendo a manutenção aí. Eu passei para ele duas formas, né? A primeira forma que eu acho mais rápido é trocar o kit completo, né? Que é o que eu mais faço aqui. Como ele está precisando da TV, eu expliquei a situação para ele. A gente combinou que eu vou colar. Não custou muito fazer isso, mas é um recurso. Não quer dizer que você vai perder a televisão, vai dar problema, isso? É só uma questão mesmo de... Vou mostrar aqui para vocês.